Se em dias normais as longas esperas por consultas e exames são rotineiras, a greve dos profissionais de saúde agravam ainda mais a situação. A dos médicos durou 18 dias e só terminou com a intervenção do Ministério Público Estadual. O comunicado dos enfermeiros à população esclarece os motivos da paralisação. Falta de diálogo com a gestão municipal que se recusa a receber a comissão de negociação. Os servidores reivindicam o cumprimento de uma lei municipal aprovada no ano passado que estabelece um piso para técnicos e enfermeiros, além da concessão de 8,3% de reajuste que corresponde ao índice da inflação no período. O salário líquido dos técnicos em enfermagem passaria de R$ 1.100 para R$ 2.100 por uma jornada de 40 horas trabalhadas, e dos enfermeiros de R$ 2.100 para R$ 3.770. A gestão está notificada dessa nossa paralisação desde terça-feira da outra semana. Então são quase 10 dias que eles estão cientes de que esse movimento iria acontecer. No CEM, a greve dos enfermeiros compromete a realização de exames e consultas que dependem desses profissionais. O eletrocardiograma, que é um exame que é feito especialmente pelo técnico, o eletroencefalograma, o teste de esforço também. Nós estamos avisando todos os pacientes que estão afetados diretamente pela ausência do corpo de enfermagem para que não se desloque até o CEM através da via telefone. Já há determinação judicial para que 80% dos profissionais retornem ao trabalho, mas a comissão de negociação ainda não foi notificada da decisão. Atenção básica, 100% de atendimento paralisado, salve a questão da tuberculose, rancenias e gestante em sífilis que nós mantivemos na atenção básica.